É isso aí galerinha, bora pra mais um vídeo, como é que vocês estão, tudo na paz? Vamos lá que vamos então, aí ó, 70 por hora, vamos que vamos Nelzinha! Motinha tá com o rolete, 3 rolete leve, 3 rolete pesado, o leve deve ser uns 9, 10 gramas, e os 3 pesados 13 gramas. 90 por hora, hein? 95. Quase que 100 por hora, hein mano? Vamos parar um pouco aqui, que fica perigoso. O pessoal fica vendo tirar foto aqui, ó, na ponte seca aqui. Quase que 100 por hora, hein rapaziada? Aí ó o teste aí, ó, com os roletes aí, ó. 80 anos já tá aqui, ó. Quase que 90 por hora já. 90 anos já bateu já também, ó. Eu queria um esquema pra fazer essa moto dar um 120, mano. Dar um 100 de reta, 120, mas ela não tem força, mano. Se eu conseguir se mexer no... Nesses módulos dela aí. Aí você vai falar, ah mano, eu vi um vídeo não sei de quem aí que bate, mas bate mesmo, é. O cara tá com o pneu fininho, é. O pneu roda mais, entendeu? Roda mais, dá mais final. Mas na verdade, tá a mesma coisa que eu aqui. Eu falo isso daí porque quando eu peguei a moto da Yamaha, a minha moto batia 115 por hora aqui, ó. Aí os caras me falaram, mano, você não tá 115 não, você tá uns 90. Eu lembro, mano, eu passava pelos carros e não parecia que eu tava tão rápido. Mas tava marcando 115 aqui, ó. Vocês entenderam? O pneu fino que vem na, original na moto, o Matt Zeller, ele é fininho. Então a moto fica tipo, com o diâmetro menor. Então roda mais e dá mais velocidade no painel. É, galerinha, deu pra dar um gásinho ali, né? Quase, bateu quase 100 ali. Rapidinho bateu, você viu? Uma baixadinha, tipo uma serrinha ali. Então aí a minha moto tá com 90, 90, 14. O pneu mais de um esportíssimo. O pneu maior do que o original, né? Então ali tá, ele tá mais ou menos uns 5 km de diferença pro GPS. Geralmente é 10%, né? A velocidade do velocímetro com a velocidade do GPS. 10% mais ou menos. Aí como eu coloquei o pneu 90, 90, ele já tá bem mais perto da velocidade do GPS. O pessoal fala que a velocidade é real, né? O lugar que não é passo aqui, ó. Burequeira, rapaz. Nossa. Mas esse 90, 90 aqui já melhora. Quando eu passo nessa buraqueira aqui, tá vendo? Já melhora. Bate, né? Bater bate, não tem como, né, cara? Mas já absorve mais o impacto do que o original, né? O pneuzinho da Betzeller. Agradecer a todo mundo aí, galera. Obrigado por acompanhar o vídeo aí. Quem puder acompanhar meu parceiro lá, o Gilson Matiasi. Escreve no canal dele lá. Beleza? Mas você viu? Ficou gostosinho, mano. Três rolete leve, três rolete pesado. Ficou gostosinho, hein? Esse é o lugar que é ruim demais, pô. Nossa, Deus livre. Isso aí, pessoal. Falou, valeu. Tchau, tchau.